Pessoal. Abre a janela e deixe o sol entrar. Olha, quem combateu de verdade a corrupção e a inépcia do péssimo governo de Ieda Cruzios fomos nós, do Pessoal. Esta foi a nossa parte. Agora nos ajude a garantir a nossa bancada conseguindo pelo menos 10 votos para o número 50 mil. Esta é a sua parte. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. O Parque dos Maias e a Zona Norte podem ter seu vereador. Vote 50-555. Sou a professora Neiva Lazzarotto, luto por investimento em educação e pelo piso salarial. Por que dinheiro tem? Tenho orgulho da Fernanda que como vereadora segue lutando pelas bandeiras que eu sempre defendi. Vota na Fernanda que eu assino embaixo. Coerência faz escola. Fernanda, 50-500. Pessoal. Para vereador, vote 50 e confirme. Aparecerá o Pessoal, meu partido. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Nubem não é um político profissional. Nubem é um militante político. Ele é o melhor candidato a vereador em Porto Alegre. Não apenas por sua cultura e seu conhecimento da cidade. Mas sobretudo porque Nubem é candidato a vereador do Partido Comunista Brasileiro. 90 anos de história e de luta e defesa do nosso povo. E por ser o candidato comunista à Câmara de Vereadores, é que estou conclamando a todos os Porto Alegreiros de esquerda para que se arrem fileiras comigo e possamos assim, juntos, construir o poder popular. Pois somente o poder popular poderá nos livrar do capitalismo. A mobilização dos trabalhadores é a responsável pelas mudanças na nossa condição de vida e nas lutas da sociedade. Os trabalhadores da Procergs, Serpro, Dataprev, Procempa e empresas particulares acompanham a luta cotidiana na nossa categoria. Votar na nossa candidatura reforçará nossas lutas. Vote Veraguaço, 16-123. Estivemos na greve dos servidores federais e agora apoiamos a greve dos bancários e trabalhadores dos Correios. Para o nosso partido é assim. A vitória dos trabalhadores no Brasil e no mundo é uma vitória de todos nós. Por isso queremos o seu voto, para fazer do nosso mandato de vereador um instrumento da luta do nosso povo. Vote Júlio Flores, 16-600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Meu nome é Dionei Severo, 45-600, fotógrafo natural de livramento, morador da Lomba do Pinheiro, ex-líder estudantil e comunitário, sempre na defesa do estudante e trabalhador. Lutarei pelo passe livre para o estudante carente. A política atual não desperta nenhum entusiasmo. No entanto, se nada for feito, nada vai mudar. Podemos pouco, mas se começarmos a fazer algo, certamente nossos filhos herdarão um país melhor. Animado por esse sentimento, decidi colocar meu nome à disposição do cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado pelo teu voto. Isaac Sprins, 45-11. Prezado eleitor, quero pedir licença para entrar em sua casa e me apresentar. Sou o Jaime Martins, com o número 45-445. Atuei na fase da Secretaria de Segurança Pública, participei da aquisição das viaturas da Brigada Militar da Polícia Civil. Quero contar com o seu voto. Jaime Martins, 45-445. Não se engane, vote em quem tem história. Meu nome é Jari Monteiro, sou servidor público federal, atuando há quase 20 anos na fiscalização dos gastos públicos. Vou trabalhar para que você tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Na urna, vote Jari Monteiro, 45-145. Ei, você aí, chegou a hora de renovar. Eu sou o Júnior, a voz da comunidade. É para vocês que estou aqui para ser a sua voz na Câmara de Vereadores. E lutar por quem precisa de verdade. Está na hora do nosso povo saber usar o seu voto e votar em gente da gente. Para vereador Júnior, a voz da comunidade, 45-123. Agora sim, a nossa comunidade vai ter vez. Senhores eleitores, precisamos lutar por uma cidade melhor. Mais postos de saúde 24 horas, mais creche, saneamento básico para as vilas, centro de treinamentos esportivos, melhor transporte para a população. Por isso, eu peço o teu voto. Fernando Brito, 45-515. Eleitor, não faça do seu voto uma moeda de troca. Seu voto pode indicar quem irá representá-lo moralmente nos próximos quatro anos. Vote consciente. Meu nome é Paulo César. Meu número é 44-111. Para prefeito, Vambert. Sabino, 45-855. Vamos fazer uma Porto Alegre mais humana com a implantação de núcleos profissionalizantes de jovens e adultos e a inclusão social de moradores de rua. E fazer valer a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Para isso, conto com o seu voto, Sabino, 45-855. Eu quero ser o pastor da nossa comunidade. Vou trabalhar por vocês, crianças, jovens, idosos e pelas famílias e também pelos animais. Giordano, 45-222. Confirma. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT-PPL-PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre. Vote 13456. Benedito Saldanha e Vila 13. Conta comigo. Sou o Cristiano, delegado do Assino de Saúde. Vou representar os deficientes que são indiscriminados dentro das empresas. Queremos igualdade. Cristiano, 13010. Vila 13. Respeito à comunidade, em defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador. Cláudio Torales, vereador. 13700. Anote aí. 13700. Vila 13. Carteiro, carteiro, carteiro. Vamos entregar em outubro uma boa notícia para Porto Alegre. Vote em gente da gente. Éder, carteiro, 13025 e Vila 13. Pense antes de comprar. Coma sem veneno. Não consuma o planeta. Por uma cidade sustentável? Tamo junto. Janquiel, 13120, Vila 13. Meu compromisso é com a regularização e moradia nas comunidades carentes. Vote no João Chaveiro. Agora é 13900. Vila 13 e só coisa boa. Sou gaúcho de Porto Alegre. Idealizo para todos uma nova cidade, preservando o meio ambiente. Conto com o teu voto. Da Rosa. 13787 Vila 13. Sou agente de saúde e luto por saúde digna. Educação de qualidade e juventude sem drogas. Margarida Vereadora, 13111, Vila Verde 13. A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Tem um projeto de implantar uma creche no Morro Santa Tereza. Pela mulher, pela criança, o adolescente e o idoso. Claudete 13999. A vitória se constrói dia após dia. Dilmalá, Zizacá para a vereadora. 13009. Vila 13. Essa luta é nossa. Sou Paulo Corbetti, técnico de enfermagem. Estou pedindo o teu voto para fazer uma política limpa e justa. Sou candidato à saúde. Em outubro, você já sabe, 13190 Vila 13. Juntos conquistamos leis que mudam a vida, como a passagem gratuita para o ensino médio e o direito das cooperativadas. Vila 13 e Sofia 13113. Tu tens escolha. Sou engenheiro da cidade sustentável. Moradia digna, regularização fundiária. Luz para todos e reforma urbana já. Vote em quem trabalha. Com o maceto 3013 Vila 13. Sou vereador. Com muita coragem, presidi a CPI do Instituto Rolaldinho Gaúcho. Peço teu apoio para continuar trabalhando por você. Vote Mauro Pinheiro 13007 e Vila 13. Quero ser vereadora para renovar a Câmara. Com muita energia, vamos juntos conquistar mais direitos. Vila 13. Eu sou Ariane 13070. Milhares de famílias não têm sequer um endereço. O senador Paim está comigo. E vamos trabalhar pela regularização fundiária, mais creches e empregos. Vote Celsinho da CUT 13500 Vila 13. Pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia. Por uma infância feliz, moradia digna. Para continuar fazendo acontecer, vote Maria Celeste 13699 Vila 13. A cultura de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Olá. É preciso cuidar das pessoas. Construir um ambiente saudável, seguro e de boa convivência. Compromisso com a saúde, a educação, maior oferta de vagas em creches. Transporte de qualidade, respeito ao meio ambiente e mais segurança são fundamentais. No dia 7 de outubro, peço o teu voto para construir a cidade que queremos. Sou Tony Proença, 54054. Sou Becker, vereador do PTC 36777. Convê-la 13 para planejar, construir, organizar e dirigir uma Porto Alegre melhor. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote nos vereadores do PMDB. Mais do que ninguém, eu posso afirmar, o trabalho do prefeito é muito melhor quando conta com o apoio de uma bancada que luta por sua cidade e por sua gente. Vote nos vereadores do PMDB. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. André Carus, 15300. Pelo fim dos congestionamentos, preservação do meio ambiente e revitalização da Orla do Guaíba. Porto Alegre, de cara nova. Professor Garcia, 15 mil. Fui professor do La Salidores, 7 IPA. Líder do governo Fogace e secretário do meio ambiente. Professor Garcia, 15 mil. Ramiro Martini, 15345. Opa, sou empresário de TI e quero fomentar os surgimentos de novas empresas. Mais do conceito de empresa privada na vida pública. Ramiro Martini, 15345. Eduardo Rava, 15015. Pela implantação do projeto de readaptação dos cães ferozes abandonados e criação do auxílio e adoção de animais, vote Eduardo Rava, 15015. Pablo Mendes Ribeiro, 15110. Aprendi com meu avô que a política não separa os homens de bem. Meu pai me ensinou a trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Pablo Mendes Ribeiro, 15110. Pablo Melo, 15686. A tradição das boas práticas políticas, agora renovada na Câmara de Vereadores. Pablo Melo, vereador, 15686. Valdir Raup, 15155. Vou trabalhar para incluir a educação ambiental nas escolas municipais para o uso adequado dos recursos naturais. Walter Nagelstein, 15200. Regime urbanístico do CAIS, FUMO 0, 57 mil alvarás e prêmio prefeito empreendedor do SEBRAE. Meu nome é Walter Nagelstein, meu número é 15200. Sandro Borges, 15488. Vou lutar pelo esporte, pelo meio ambiente e proteção dos animais. A minha vitória será a tua vitória. Vote, 15488. Sandro Borges, valeu. Paulo Marques, 15915. Não podemos falar em mobilidade urbana sem antes falarmos em transporte coletivo de qualidade. Paulo Marques, 15915. Doutor Lindomar, 15444. Para a saúde avançar, agora é para vencer. Agora é doutor Lindomar, 15444. Roseli do Renascer, 15123. A minha Porto Alegre, a minha comunidade. Agora a gente tem voz e vez. Vote, Roseli do Renascer, 15123. Bichinho, 15836. Bairros, vilas e ilhas. Eu sou o bichinho, aquele do Água Certa. Em 7 de outubro, vote bichinho, 15836. Marcia Sigal, 15166. Marcia Sigal, 15166. Siga o Minna Educação. Vote legal, vote Marcia Sigal, 15166. Eu disse, 15166. Plínio Zalewski, 15012. A reinvenção da política começa por doações de pessoas físicas. Venha mudar a política com a gente. Vote Plínio Zalewski, 15012. Aninha Teresópolis, 15575. Porto Alegre está mudando. Pode mudar mais ainda. Aninha de Teresópolis, 15575. Doutor Raul, 15555. Médico comunitário, criei o Centro Municipal de Planejamento Familiar. Gravidez tem hora. Líder das UPAs e da marcação de consultas para idosos por telefone. 15555. Candidatos a vereador do PCdoB. Porto Alegre é capital com maior índice de câncer de mama. E o número de mamografias diminuiu 46%. Propaganda demais e cuidado de menos com a mulher. Chegou a hora de mudar. Peço teu voto. Jussara Coni, 65165. Prefeito é Manuela. Agora é João Derli, vereador. No Esporte na Vida, eu e você compartilhamos desafios, alegrias e vitórias. Agora te convido para vir comigo nesta nova caminhada. Peço teu voto. Com Manuela vamos dar o ipom na velha política. João Derli, 65100. Renova, renova, renova. E agora é Tite. Porto Alegre tem o segundo maior índice de homicídios de jovens no Estado e o prefeito diz que segurança não é problema seu. Já perdemos muito tempo. Chegou a hora de mudar, fazer a nova política. Sou Tite, 65651 e Manuela Prefeita. Hoje a prefeitura gasta muito em propaganda e não cuida de quem mais precisa. Eu e a Manuela estamos juntos com amor pela cidade e pelas pessoas. Acreditamos na participação e no novo jeito de fazer política. Eu sou o Maroni 65656. Hoje milhares de mães não conseguem estudar e trabalhar, pois não tem onde deixar seus filhos. Faltam creches em Porto Alegre. Chegou a hora de mudar. Faremos 23 mil novas vagas e creches no turno da noite. Maristela Maffei, 65680. E Manuela Prefeita. Renova, renova, renova. Faça parte desta família por uma Porto Alegre mais justa. Neri Miller, 65065. Chegou a hora. É Manuela. Venha comigo. Unindo esperança, força e coragem. Maria Luísa, 65222. O esporte é um meio de inclusão social e qualidade de vida. Fabiano, 65777. Porto Alegre não tem política de rede nem projeto pedagógico na educação. Chegou a hora de mudar. Meu amigo eleitor, meu irmão em Cristo. Defenderei os princípios cristãos. Vote gauchim de Deus, 65051. 25 anos educando jovens através do esporte e apoiando o futebol feminino. Vote professor Tove, 65999. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba, embarque nesta ideia. Ramiro, 65653. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar, promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo. Taciso Frecha Negra, 55007. Manuela Prefeita, 65. Bernardino, 55555. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Olá, vizinho. Eu sou Beloni Ritzel. Vamos montar a nossa agência de emprego? Nosso futuro está em suas mãos. Vote 55033. Manuela Prefeita. Sem mandar trabalho pela comunidade. Com teu voto farei mais. Paulo Bica, 55123. Agora é Manuela. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia de Ardins, 55660. Juntos por uma Porto Alegre melhor. Ana Castelã, 55155. Candidatos a vereador do PSC. O governo já provou que é incompetente para cuidar da nossa saúde. Recolhe os impostos e nos devolve isto que aí está. Com o cartão da saúde pública, o dinheiro será depositado numa conta vinculada em seu nome. E com ele, você paga as consultas, exames e serviços que precisar, sem filas e sem demoras. Cartão da saúde pública, mais qualidade e respeito à sua saúde. Jairis Maciel, 200001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores VSL e PSDC. Edília Jablonski, 17117. Advogada comprometida com os interesses da educação e do esporte, entendo que saúde e segurança sem educação não prosperam. E política de puro assistencialismo é oneroso à sociedade. Vote Edília Jablonski, 17117. Sou Clebson Anselmo, 17717. Sou aposentado e líder comunitário. Queremos postos de saúde 24 horas, sem filas. Defendo as causas sociais, vote Clebson Anselmo, 17717. Tia do Funk, 17054, Jomar Santos, 27727. Não esquece, dia 7, vote 17. O vereador e a vereadora têm um papel fundamental para ajudar a cidade a se desenvolver e fiscalizar a prefeitura. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Para a prefeita, é Manuela. Vote nos candidatos do PSB. Quero fazer a diferença na Câmara e defender meu projeto das ordens comunitárias. Sustentabilidade, educação infantil, são as minhas prioridades. Lourdes da Lomba, 40, 0, 40. Jair Silva, 40, 100. Jorge Correia, 40, 114. Fui o primeiro cabeleireiro vereador. Contruí com a regulamentação das profissões da beleza. Criei cursos profissionalizantes, após cotismo nas escolas e a castração gratuita de animais. Marcelo Quiodo, 40 mil. Leonardo Mesquita, 40, 0, 80. Pili Fagundes, 40, 0, 10. Eleger um dos nossos nessa eleição. Eu sou Manu Oxi e meu número é o 40, 4, 5, 6. Lourdes da La Corte, 40, 140. Magda Santos, 40, 6, 67. Ando por nossa cidade todos os dias e conheço seus problemas. Luto por cultura, educação, sem discriminação. Manuelzinho, carteiro, 40, 8, 8, 6. Moranguinho da Habitação, 40, 240. Neizinho do IAPI. 40, 0, 0, 7. Olá, colegas vigilantes e comunidade São Judas Tadeu. Pelo reconhecimento da nossa profissão e pelo esporte como inclusão. Vote Marcão, 41, 2, 3. Norrinha do Vão, 40, 0, 29. Olga, 40, 700. Transforme sua indignação em ação. Então vamos juntos renovar. Marca de Souza, 40, 7, 7, 7. Manuela, prefeita. Patrícia Rodrigues, 40, 7, 2, 2. Paulinho da Farmácia, 40, 9, 5, 9. Vote nos candidatos do PHS. Você que conhece os problemas do dia a dia da cidade e acredita que pode mudar, vote 3, 1, 0, 31. Sou Angela Carster, Manuela, prefeita. Roberto Teva, 31, 111. Eli da Zona Sul, 3, 1, 3, 3, 3. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PR-TB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Vienel, 22, 7, 3, 7. Vamos renovar. Chega dos mesmos. O candidato da periferia, 22, 7, 3, 7. Vamos junto nessa caminhada. Vila, 13. Oi, pessoal, aqui é o Tiririca. Charles, estou sabendo que o pessoal da comunidade vai votar em você. Da Vila São José e da Vila João Pessoa? É. 22, 111. Dá pra fazer. Mauro Mu é 22, 1, 2, 3. Vou trabalhar para pessoas portadoras de deficiências, retirar as crianças das ruas, reformando as praças esportivas. Vote Mu, 22, 1, 2, 3. Fui doméstica, hoje sou funcionária de escola e estudante de sociologia. Pela saúde e educação infantil, não vote em branco. Vote pretinha, 22, 22, 3, Vila, 13. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde, 22, 300, Vila, 13. Alex Pulga, 22, 222. Antônio Ortiz, 22, 311. Mazola, 22, 171. Ivo Streb, 22, 360. Jani Melo, 22, 722. Calisto, 22, 000. Lisiane Bernardes, 22, 333. Luiz Negrinho, 22, 022. A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Um vereador comprometido pode fazer muito pela sustentabilidade na cidade. O Felipe é uma dessas pessoas e é por isso que eu estou apoiando ele para vereador de Porto Alegre. Obrigado, Marina. Professor Felipe do Unificado, 43010. Abraça essa ideia. O trânsito para a Zona Sul está cada vez mais congestionado. Vou lutar pela implantação de um transporte rodoviário até Belém Novo e um trem elétrico até Restinga. Vem comigo, Pardal, 43043, Vila 13. Eliane Carmanin Lima, 43019. Daia Fraga, 43888. Juliana Bramreiter, 43777. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Inovar é votar na ira, a gringa. Conto contigo, eleitor. Meu número é 28123 PRTB, Vila 13. Projeto Cidadão, Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028, Vila 13. Frente Política Cidadã. Vou trabalhar pelos moradores de rua, doentes mentais e pela juventude carente através do esporte. Buscando igualdade social e racial. Vote Príncipe Jajá, 25010. Como vereador, continuarei lutando pela segurança nos bairros. Trabalho que faço há quase seis anos com o deputado Paulo Borges. Vote Norton Bote, 25 mil. Deus é fiel. Sou Cláudio Conceição. Quero implantar a Secretaria Antidroga. Povo de Deus, declare isso na hora de votar. Porto Alegre é de Jesus Cristo. Cláudio Conceição, 25677. Pela valorização do profissional da área da saúde e da cultura, apoio à construção de um hospital veterinário público e o fortalecimento do nosso sistema de saúde, Rubias Meris, 25666. Pela lei de blindagem de agências bancárias. Por um plano cicloviário adequado e seguro. Por ações ambientais sustentáveis. Guilherme do Banco, 25222. Vou lutar pelos direitos dos surdos, trabalhando pela comunicação total, colocando legenda na televisão e intérprete de livre nos órgãos públicos. Os surdos têm o direito à informação. Demir Dornelis, 25530. Dei engraxate a cobrador, de cobradora, vereadora e líder comunitário. Sou um dos vereadores mais presentes e atuantes na Câmara. Vote Paulinho Rubemberta, 23444. Quero ser vereadora para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Vote Anortiz, 23200. Aqui Mário Bernd, a gripe A pode ser evitada pela vacina. Com menos de 1% do que foi roubado no mensalão, todos os porto-alegrentes poderão ser vacinados. Esse será meu primeiro projeto como vereador. Vote 23 mil. Pelo desenvolvimento social, pelas mulheres. Gido Surfar, 23333. Ética, seriedade e renovação. Luiz Fernando Moraes, LF 23300. Em defesa do pequeno comerciante, pela inclusão social, Walter Correia, 23111. Vamos trabalhar juntos pela inclusão social, ampliando as ações. Luque Vieira, 23456. Por mais investimentos na infraestrutura dos bairros e ampliação de creches com qualidade. Vote Emerson Correia, 23123. Vote nos vereadores do PTB. O voto é um instrumento que temos na mão para qualificar nossas instituições. Façamos a nossa parte. Eloy Guimarães, 14999. Foram muitas cirurgias voluntárias e pelo SUS. No Demar foram milhares de casas. É o OP, é a Chocolatão, é a Vila Dique. Vote em quem faz, Dr. Goulart, 1404. Sou o vereador Brasinha. Mais uma vez estou aqui pedindo o teu voto para continuar te representando na Câmara. Vote Brasinha, 1418, o despachante do povo. Aqui é o seguidor F. Aqui é o MC Jampô. Eu, DJ Kassiá, pela educação de qualidade e pela cultura popular. 14614. Tamo junto e misturado. É nóis. Olá, amigos. Sou o vereador Nilo Santos e quero continuar trabalhando por uma Porto Alegre cada vez melhor. Nilo Santos, 14120. Sou pediatra há 30 anos. Como secretário da Saúde, iniciei um processo transformador. Mais leitos, hospitais e consultas. Para a mudança continuar, vote Casartelli, 14234. Sou Paulo Brum. Aprendi que o verdadeiro sentido da vida é sermos úteis a quem mais precisa. Na defesa do passe livre, preciso do teu voto, 14122. À frente da Secretaria de Obras, eu e o Maurício trocamos toda a eliminação de Porto Alegre. Mais segurança para todos. Reformamos o turno da Conceição, construímos creches, escolas e postos de saúde. Asfaltamos ruas por toda a cidade. Por isso, vote Cássio, 14714. Coligação avança a Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Sou vereador e presidente da Câmara. Política se faz com pessoas decentes, com luta e experiência. Vote com amor a Porto Alegre. Mauro Zacker, 12180. Meus amigos, vamos juntos levar para a Câmara nosso trabalho. Experiência na saúde. Comprometimento com a criança e o adolescente. A mudança não pode parar. Conto contigo. Amigo eleitor, tu quer menos filas nas emergências dos hospitais? Agilidade nas consultas médicas? Justiça nas multas da IPTC? Vamos lutar por isso? A nossa vocação econômica é a prestação de serviços públicos e privados. Qualificar para fazer mais e melhor. Catamarã até Ipanema. Serjão, 12789. Sou o PDT de Brizola, de Colares, da Educação e da Defesa do Trabalhador. Sou o Vera Valério, cigana 12121, para Porto Alegre avançar. Por uma Porto Alegre mais segura. Sou o delegado Cleiton e acredito que tudo que é social ou humano interessa a causa da segurança pública. Confie, delegado Cleiton 12035. Sou o vereador Márcio Binzelia. Fui secretário de Esportes e do Planejamento. Quero junto contigo construir uma Porto Alegre cada vez melhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o meu número, quanto com o teu voto. A mudança tem que continuar. Dois foi ótimo. Quatro vai ser perfeito. Um Porto cada vez melhor para todos nós. Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos. Juntos somos fortes. Vereadores do PP. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11-123. Sou o Kevin Krieger. Enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social e de ter reduzido em 89% o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger. 11-0-11. Fundei o serviço social na Câmara e intermediei a doação do terreno da Kinder, que hoje atende 200 crianças com deficiências múltiplas. Quero continuar com esse trabalho. Por isso, conto com o teu voto. Vote Toninha Poeta Krob 11-051. Salve, fanáticos. Tu consegue te ver representado lá na Câmara? Eu vou te representar. Nós sempre estivemos juntos e agora estaremos juntos numa só voz. Renove. Vote 11-1909. Colorado, gaúcho e vereador. Vota fanático vereador. Sou Irmã Evinha. Minha luta é pelas comunidades. Trabalho pela inclusão social de todos. Quero junto com você, eleitor, fazer uma Porto Alegre melhor. Juntos somos mais fortes. Juntos somos um. Vote Irmã Evinha 11-121. Por uma cidade com mais educação e segurança no trânsito. Vou trabalhar para você, pedestre, e para você, motorista. Venha comigo na direção certa. Vote Lizzie 11-600. Sou Maria Ângela Pelin, líder comunitário. Atuo em defesa dos animais e por um ambiente natural preservado. Na Câmara, estarei atenta por uma cidade melhor para você. Juntos faremos mais por Porto Alegre. Ao votar, digite 11-8-11. Vereadores do PRB. Eu sou o senador Marcelo Crivella, ministro da Pesca. Eu tenho o maior prazer de estar aqui ao lado de um companheiro de muitos anos, de muitas lutas e de muitas jornadas. É o vereador Canal. O número dele é 10-300. Para vereador, com dignidade e honradez, vote 10-300. Vote Canal.